E-mail Marketing Software vs. Serviços Online Já idealizou a sua campanha de e-mail marketing e está pronto a avançar? Ótimo! Mas agora falta enviar todos esses e-mails. Vai comprar um software para o seu computador ou subscrever um serviço online? Cada um tem vantagens e desvantagens, dependendo dos seus requisitos de marketing. Custo Qualquer software de e-mail marketing tem um custo inicial elevado, o que pode chegar às dezenas de milhares de euros nos programas mais complexos. Embora pareça ser um custo único, sem necessidade de mensalidades, não se esqueça de que todos os custos operacionais, servidores, largura de banda, manutenção, backups, saem do seu próprio bolso. E o suporte técnico e as principais atualizações do software são frequentemente cobradas em separado. Um serviço online de e-mail marketing, paga-se uma mensalidade fixa ou compra-se um pacote de mensagens. Os preços começam em patamares muito baixos, por volta de 15 euros por mês e sua base de dados tiver cerca de 2.500 contatos e não há custos operacionais. Como se faz tudo via web, não é preciso instalar nada, nem configurar servidores, nem fazer backups. O serviço trata de tudo isto automaticamente. Para saber quais são as outras dicas, acesse empreenderideias.com O link do artigo está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se inscreva no meu canal do YouTube, no link ao lado. Eu sou Ronaldo Moraes, do blog Empreender Ideias. Espero que você tenha gostado dessas dicas e leia o artigo. Não deixe também de se inscrever no meu canal, conforme eu pedir. Muito obrigado, até uma próxima. Ficou ficando por aqui.